O chacrinha, famoso por seu programa de auditório no século XX, tinha as chacretes. Um pouco antes as rádios possuíam vedetes e eu tenho romaretes. Para quem quiser identificar romarete, principalmente nas redes sociais, deixa eu dar mais ou menos um perfil. Primeiro, nada tem a ver com sexo, tanto faz, homem, mulher. Não quero que amanhã ou depois eu venha dizer que eu estou fazendo piadas homofóbicas ou algo do gênero. Não, são romaretes. Fazem parte do grupo de surtados do Podrim. Surtados do Podrim é aquela parcela da torcida colorada que surtou em 2016, não aceitou o rebaixamento e não consegue conviver com a realidade que o seu time é muito ruim, eliminado em tudo e há sete anos numa fila sem poder dar voto olímpica numa competição que não seja do quadrado de noveleto. Então os romaretes vêm desse grupo de surtados e eles vivem, dedicam a vida para me acompanhar, parece que eu sou velório. São meus fãs. E todas as minhas postagens, lá estão os romaretes. E me ofendem e se rasgam em ofensas e agridem. Fazem tudo para chamar atenção. Criticam a minha barba, meu cabelo, mas não saem do meu pé. É uma obsessão. Então eu queria aqui agora agradecer a todos os romaretes que estão poluindo os meus tópicos com ofensas, agressões, rotulações e principalmente KKKK. O KKKK é marca registrada do romarete. Eu quero dizer para eles que evitem, sabe, se desgastar tanto em ofensas porque eu adoto uma técnica oriental que ensina que para a gente se envenenar precisa consumir o veneno. Então, Romaretes, eu não leio 95% dos comentários que eu vejo que são ofensivos, que eu estou pouco ligando para o que vocês dizem. Aí até me perguntar como é que eu aguento ofensas, tantas ofensas assim, vindo de homens e mulheres. Mas é que eu explico. Se viesse de homens e mulheres, lógico que eu me ofenderia. Mas vem de romarete. Romarete é fã. E fã é sempre um orgulho ter. Então, muito obrigado. E continuem me criticando, me xingando e mantendo meus tópicos lá em cima. Aí obrigado pela audiência dos vídeos também, tá? Valeu.